Então, pessoal, chegando aí ao nosso último encontro dessa disciplina, né, vamos finalizar aí essa disciplina nossa de desenvolvimento infantil e aí com essa questão agora do desenvolvimento da criança com deficiência, né, que é um tema importantíssimo, cabe sim espaço para as nossas discussões, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Então, quando se ouve falar, e já vamos iniciar, né, junto com aí com a fala dos nossos especialistas do assunto, claro, mas quando se ouve falar, né, em aprendizagem de crianças aí com necessidades especiais, pensa-se que todas têm dificuldades de aprendizagem inerente à sua condição de deficiente. Então, existem pessoas com problemas físicos ou funcionais sem qualquer dificuldade de aprendizagem, né, e outras que são prejudicadas em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem devido à deficiência que possui. Então, deve-se levar em consideração que as questões sobre dificuldade de aprendizagem possuem, né, várias vertentes e várias origens, né, independente aí de referir se é uma pessoa com deficiência ou não. Então, a princípio, a gente entende aqui, vamos entender o marco legal que é isso. Então, a primeira conversão sobre os direitos da pessoa com deficiência em Nova Iorque em 2017, delibera aí um decreto presidencial 6.949 de 25 de agosto de 2009 e a lei brasileira de inclusão que é a 13.146 em 6 de julho de 2015. Então, cria aí um modelo social de deficiência, né, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas, né. Mais do que isso também, o princípio da conversão dos direitos humanos da pessoa com deficiência cria aí o conceito de deficiência, né. Então, é o impedimento a longo prazo, a questão física, mental, intelectual ou sensorial. Então, as barreiras, né, atitudinais e ambientais geram esse processo de deficiência aí. Então, a princípio, né, o princípio desse contexto aí, né, a gente começa a localizar que as pessoas com deficiência são aquelas que têm esse impedimento, né, essas diversas barreiras que vão obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, né, como as demais pessoas. Então, nessas leis, né, na lei entoada aí que regulamenta internamente as disposições da conversão da ONU, ela prevê aí em um de seus artigos, por exemplo, que diz que considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo das naturezas físicas, né, intelectuais e sensoriais. Então, a interação com essas barreiras vão obstruindo a participação efetiva na sociedade, né, de maneira igualitária às outras pessoas. Então, precisamos entender aí que precisamos ter lei, né, evidenciar aí o respeito à dignidade, à não discriminação, a plena e efetiva participação de inclusão dentro da sociedade, né, o respeito pela diferença e a aceitação da deficiência como parte da diversidade humana, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre homens e mulheres, o respeito ao desenvolvimento aí das crianças com deficiência, né, claro. Então, a deficiência, ela é uma condição de vulnerabilidade devido à exposição aí cotidiana das pessoas à interação com diversas barreiras que obstruem aí a sua participação social em igualdade de condições, né. Então, a ausência de cuidados aí na situação de dependência, ela é considerada um risco social por violação de direitos. Então, ter necessidade de cuidados e não ter acesso a eles violam, claro, o direito da pessoa com deficiência nesta condição. Então, os cuidadores familiares sem condições de ofertar cuidados por distintas vulnerabilidades também ficam expostos aí, né, expostos aí à violação desses direitos. Então, obrigar que um cuidador sem condições oferte cuidados contínuos, continuados, né, é uma violação de direitos. Então, cuidados e cuidadores são sujeitos de direito. A dependência é também uma dimensão, que é uma dimensão relacional, resultante aí da interação da pessoa com deficiência e as suas barreiras aí. Então, a longa exposição da mãe a uma situação de estresse aí pelos cuidados com seu filho com deficiência, por exemplo, pode promover a questão aí do isolamento social, o desestímulo aí pela busca da inclusão do filho, as atitudes aí de desassistência, abandono, omissão, né, ou superproteção, situações de violência, institucionalização, cárcere privado, né, o familicídio, dentre outras situações, precarizando aí os cuidados e fragilizando a função protetetiva da família. Dentro, a pessoa com deficiência, ela manifesta aí, ela é rodeada por ciclos, né, e de proteção, inclusive, dentro dessas condições. Então, podemos perceber aqui, por exemplo, direito civil, a constituição familiar, a proteção na velhice, então, isso é um direito civil que é deles, né, questão do emprego, da renda e do benefício, os direitos de habitação, saúde aí ao seu longo de vida, né, dentro da assistência social, a proteção social, cuidando aí da, na situação da dependência, atenção aí nas violações dos direitos, nos acolhimentos, na defesa desses direitos também, quando eles são violados, né. No campo da educação, então, temos aí uma perspectiva construtiva da, da, da questão da inclusão, então, desde da criança até o longo da sua vida, o direito ao transporte, acessibilidade, né, igualdade aí de oportunidade, autonomia e de uma vida independente. Então, só para a gente iniciar o nosso bate-papo, nós vamos aprofundar aqui no vídeo nosso da fala com a especialista, para que a gente consolide e finalize, né, claro, o nosso componente curricular. Então, atenção agora na fala do especialista, que é para a gente poder fechar os nossos componentes.